O TJRS, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, condenou o site de checagem aos fatos e sua fundadora, jornalista Thay Nalon, a indenizar o Jornal da Cidade Online a R$ 10 mil por ter publicado a notícia dizendo que o portal bolsonarista entregaria uma rede de desinformação com o site da viúva do coronel Carlos Alberto. O juiz Diego de Auerbach também determinou que aos fatos exclua a reportagem rede de desinformação do Jornal da Cidade Online e rega site da viúva de Ustra no prazo de cinco dias depois de receber a intimação da sentência. Estabeleceu multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento. No texto, Thay Nalon diz que o Jornal da Cidade Online e o site A Verdade Sufocada, batida por Joseita Brilhante Ustra, teriam em seus códigos fontes mesmo número de identificação do programa de monetização do Google Adsense. Zorzeita Brilhante Zorzeita é viúva do coronel Ustra, em 1932 e 2015, ex-comandante do DOI-COD, destacamento de operações de informações, centro de operações de defesa internações. Segundo o Exército de São Paulo, ele foi candidato em segunda instância por tortura durante a ditadura militar. Em sua sentença, o juiz do TJ Rio Grande do Sul afirmou que, ao ser intimidado, o Google informou não ter encontrado nenhum registro de que a URL averdadesufocada.com faça ou tenha feito parte do programa do Google Adsense. Para o magistrado, a resposta do Google comprova que o site de secagem e os jornalistas causaram dano ao Jornal da Cidade Online por meio da publicação de notícia falsa. A consequência, ele diz, é a responsabilização civil. Ao doçar o valor da indenização, Bart ponderou que a repercussão da reportagem aos fatos foi limitada, não tendo ganhado bachetes e reportagens de notícias nacionais. Também lembrou que Ty Nallon tentou contato com o dono do site bolsonarista José Pinheiro Torentino, filho, para dar conhecimento ao conteúdo do texto antes da publicação, abrir espaço para esclarecimento, mas não teve respostas. A certeza determinou que aos fatos remova a reportagem ao site do Twitter, do Facebook e do Instagram. Além disso, o site de secagem e Ty Nallon deverão pagar os horários do advogado do Jornal da Cidade Online no valor de 20% de indenização, ou seja, R$ 2.000. O Poder 360 procurou aos fatos por meio de sua ouvidoria. Manovi teve respostas aos questionamentos sobre sentença até o momento. O espaço segue aberto. E agora, vamos dar uma boa 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 Obrigado.